Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Me debatendo pra não me afogar, vivo correndo o risco, pra não ter risco de me arrepender, passo a passo meu sonho eu vou conquistar, se não vem ajudar, não me interessa o que você tem a dizer, não quero saber, só quero viver, me deixa beber, me deixa fumar, não vem complicar, só quero esquecer, pra recomeçar, e me motivar, basta eu olhar, o cara no espelho, esse que não pode errar, quando isso passar, para pra contar, quantos te abraçaram e quantos tão por lá, meta não é ser popular, isso faz sangrar, tira identidade, foda-se que é difícil, não faça pela metade, mano, admire a simplicidade, nessas que você vai encontrar sua verdade, mano, viva tudo, manter na dignidade, mesmo no escuro, isso te mostra a saída, preze pela vida e com sua liberdade, pois nessa cidade, o que se tem são armadilhas, difícil manter a porra dessa sanidade, quando o absurdo se torna parte do nosso dia a dia, vai dizer que isso não te inspira, transforme sua raiva em ritmo e poesia, assim que a vida volta logo a ter magia, se tá sem direção, faça do refrão, seu guia, pai, nunca se esqueça que é capaz, derrubir os muros ao redor, a vida vai sempre pedir mais, então faça mais que seu melhor, nunca se esqueça que é capaz, derrubir os muros ao redor, a vida vai sempre pedir mais, então... Erga a cabeça, o foco é pra frente, cê tá só de passagem ou vai ficar pra sempre na mente de quem te escuta, e quem te ama, que tava do seu lado, até nos tempos de lama, nos tempos de fama, nas noites sem grana, nos quartos sem dama, no fundo do poço, quem te levanta, irmão, são os mesmos que permanecerão, de quando você era medo e frustração, é por vocês, que eu não falho nessa missão, a vida batendo forte, ainda tô de pé, nunca precisei de bot pra ir contra a maré, perdi tudo que eu tinha, só não perdi a fé, de que eu vou mudar esse jogo, vem o que vier, eu ainda vou viver, faz o que acontecer, então o que cê quer, batalhar pra ter, me dar longos inimigos só pra eles ver, e o menor que não era nada, conquistou o mundo, sendo aquilo que vocês nunca vão ser, nunca se esqueça que é capaz, derrubir os muros ao redor, a vida vai sempre pedir mais, então faça mais que seu melhor, nunca se esqueça que é capaz, derrubir os muros ao redor, a vida vai sempre pedir mais, então, 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 Dê bem mais se é o melhor, B.J. Ruivo é o fenomeno, o terror dos modinhas. Me debatendo pra não me afogar, vivo correndo o risco, pra não ter risco de me arrepender, passo a passo, meu sonho vou conquistar, se não vem ajudar...